Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal de ofertas de imóveis para sala de jantar pessoal em promoções nas americanas espero que gostem do vídeo, se gostarem pessoal deixa aquele like, inscrevam-se no meu canal, muito obrigada gente e vamos conferir as promoções vamos começar gente, por essa opção de aparador buffet de 4 portas com pés retro veneza da multimóveis pessoal preto, estava 349,90 centavos e agora está saindo por 307,91 centavos pessoal no Pix e agora gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto